Uma outra coisa que eu queria falar pra vocês Sobre o WhatsApp ainda É que tudo o que a gente vai fazer A melhor forma é você documentar mesmo Através de respostas De mensagem Só que não adianta você escrever a mensagem E a tua cliente não ter respondido Porque senão ele não leu Então você tem que sempre Estar em contato e em conversa com o seu cliente Mandou uma mensagem dizendo Olha, a capa Que a gente falou até da aprovação da capa A capa é essa daqui Posso produzir? Não produza até o seu cliente falar Sim, pode Pra você também se resguardar Que é importante Ninguém tá aqui pra jogar dinheiro no lixo Isso com certeza não Eu acho que a gente é tomando algumas atitudes Como? Mandando esse documento pro cliente Pedindo sempre a aprovação do cliente Conversando de uma forma Amigável com o cliente Tudo isso evita aborrecimentos maiores Beleza?